30 Minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro. Olá, este é o sétimo episódio do 30 Minutos de Botafogo, o podcast semanal do Jornal Globo dedicado 100% à torcida alvinegra. Hoje vamos falar sobre a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil que este avanço pode representar para o Botafogo nesse restante de temporada. Eu sou o Renan Damasceno e hoje eu vou inverter a ordem aqui porque, além dos meus convidados habituais, eu tenho comigo aqui na conversa Carlos Eduardo Mansur, que vocês já estão acostumados ali a ouvir só durante dois minutos e hoje teremos 30 minutos de Carlos Eduardo Mansur neste podcast. Tudo bem, Mansur? Tudo bem, Renan. Um abraço para você. Eu gostei que você dá uma má notícia para o ouvinte direto, logo de início, para começar. Você já dá informação ruim para abrir. É para engolir de uma vez, né, não, Mansur? Exato. Aí já fica bem posto para continuar ouvindo. Carlos Eduardo Mansur, que é colunista do Jornal Globo, vocês acostumados a acompanhá-lo aí, a escrever todas as análises no site, no papel, em todas as plataformas do jornal. E quem está comigo também aqui, que vocês já estão acostumados, a gente está gravando esse podcast no 24 de setembro, que é aniversário do Tales Machado, meu parceiro aqui do meio de campo. Nem vou falar meio de campo, porque é quase um ataque aqui do 30 Minutos de Botafogo. Feliz aniversário, Tales. Feliz classificação ao Botafogo. Tudo bem? Opa, tudo bem, Renan. Tudo bem, Mansur? Prazer em falar com vocês aqui no primeiro lugar. Interrompi um pouquinho as comemorações aqui, né? Era um dia de folga, mas o podcast 30 Minutos de Botafogo, como o ouvinte já sabe, é religioso. Sai toda semana, na semana passada saiu na terça-feira, a gente está com um hiato um pouquinho maior do que o pessoal está acostumado, mas de novo hoje é sexta-feira, sendo gravado na quinta-feira, um dia depois da classificação do Botafogo contra o Vasco. Vou aproveitar para apresentar o nosso outro convidado do dia aqui, que é o Gabiru, Gabriel Macieira, mas vocês todos podem chamar de Gabiru. O Gabiru é jornalista, é podcaster, é youtuber, é muita coisa e é um botafoguense fanático também e vai ajudar a comentar aqui da gente. Vou começar com um bastidorzinho aí do Gabiru. O Gabiru faz parte de uma turma que grava lives, grava não, né? No caso, faz lives depois dos jogos do Botafogo e também em alguns dias da semana, junto com o Pedro, Pedro Depp, do setor visitante, que já foi nosso convidado aqui no 30 Minutos de Botafogo. A live de ontem, depois da classificação do Botafogo, foi histórica. Eu não vi, porque acabei dormindo, mas os relatos e o que eu vi depois foram sete horas de live, desde a classificação do Botafogo, só falando sobre o Botafogo. Então já fica a recomendação aqui, se para você 30 minutos de Botafogo é pouco, depois você pode ficar com a live do Gabiru e do Pedro, fica sete horas e 30 minutos de Botafogo. A gente tinha marcado essa gravação para 11 da manhã, estamos gravando à tarde, justamente também porque o Gabiru ficou falando de Botafogo até as sete da manhã. Conta um pouquinho para a gente aí, Gabiru, e como é que foi esse papo de sete horas de Botafogo? Mas conta só um pouquinho, né? Não conta tudo não, porque senão não vai dar. Senão não vai caber. Vou resumir em quatro horas. Primeiramente, é um prazer estar aqui, um grande abraço para o Renan, para o Mansur, que já conheço do grupo da Corner, né? Está sempre lá junto com a gente. Thales, parabéns, é um prazer maior e inarrável ainda estar aqui no seu aniversário, sempre bom estar junto com você mesmo, que online e essa live de ontem, realmente eu não acreditei que fosse ser sete horas, quando vieram cinco da manhã. E o Depp é completamente maluco, né? A gente, por tal de cana, ele começou a entrar a gente na live, ele foi chamando, entrou o Fabiano Bandeira, e quando vieram sete da manhã, dormi, acordei meio-dia achando que tinha perdido essa gravação, mas está tudo certo. E é um prazer estar aqui. Melhor ainda, no dia seguinte, ter essa classificação do Botafogo, que foi muito boa, foi muito boa para a gente, estava precisando disso. E o legal é que, além do Gabiru ser tudo isso que eu falei, o Gabiru é meu amigo pessoal. E o Mansur, apesar de ser meu colega de redação, colega de trabalho ali, também é meu amigo pessoal. Então, quando a gente começa a gravar um podcast com dois amigos, a gente sabe um pouquinho da posição dos dois. Então, a gente vai começar com perguntas que eu sei que os dois vão discordar, que é justamente sobre o trabalho do Alto Oari. Eu acho que toda avaliação de treinador, a gente tem que pensar o contexto em que ele trabalha. Eu não consigo olhar para esse trabalho do Botafogo e enxergar algo diferente do campo, refletindo a fragilidade econômica do clube. E esse processo termina por fazer com que a montagem de time, ela seja um eterno cobertor curto e uma eterna criação de dilemas em série. Por exemplo, o Alto Oari claramente hoje, depois da chegada especialmente do Ronda, depois da chegada do Caú, ele tenta colocar em campo o que ele tem de mais qualidade técnica do seu elenco. Pensar a melhor qualidade técnica e tentar agrupá-la no time, arrumando da melhor forma. Isso conduziu a quê? Num primeiro momento, conduziu a um Botafogo que é, o time em todas as estatísticas, o menos intenso do campeonato brasileiro. É o que mais permite passes ao adversário a cada posse de bola, entre cada ação defensiva do Botafogo. É o que menos ações de tentativa de roubada de bola faz por minuto de posse de bola do adversário. Como é que ele tenta, aos poucos, vai tentando combater isso? Ele tenta proteger um pouco mais a área. Coloca três zagueiros. Ele tem uma dupla de defensores, pelo menos, de alto nível, por exemplo, padrão brasileiro, dois jovens e ótimos jogadores, Marcelo e Canu. Muito promissores. Ele tenta fazer uma linha de cinco. Com essa linha de cinco, ela cria um outro problema. Ele esvazia um pouco o meio campo e, gradativamente, ele traz o time para marcar atrás. Ao marcar atrás, ele fica dependente do escape em velocidade. Aí ele tem Luiz Henrique, aí ele tem Luiz Fernando, e, eventualmente, um pouco até Bruno Nazário. Daqui a pouco, ele perde Luiz Henrique, ele perde Luiz Fernando. Ou seja, a fragilidade econômica do clube vai criando uma série de problemas que ele vai tentando responder num elenco que é um clube ator curto, com enormes carências. É difícil você encontrar hoje um lateral direito que agrade. Você não tem na proteção à defesa jogadores que sejam tão complementares, o cara Alexandre e o Ronda. São de boa qualidade técnica, mas, por vezes, a dinâmica no meio campo fica um pouco perdida. Você hoje não tem nenhum escape de velocidade e momentos do jogo com o Vasco mostraram isso. Enfim, não é fácil essa montagem de time. Eu acho que ele vai tentando se adaptar e acho que o sofrimento do Botafogo no campeonato, a posição difícil em que ele se encontra, ela é algo absolutamente natural para a questão econômica, vamos dizer, para a hierarquia econômica entre os clubes do campeonato. Naragabiru, sua vida. Sensacional, Tadde, porque, assim, eu concordo praticamente 100% com o que o Mansur falou, porém, não posso me abster de no meio do jogo dar aquela cutucada da auto-hora que, por vezes, demora muito a substituir num campeonato que você joga quarto domingo e você nitidamente tem jogadores que estão se arrastando ali em campo, até se preocupa com o próximo jogo. Eu acho que ele demora um pouco a substituir. E em outros jogos, como critiquei, achei que ele tirou o Ronda e o Caio Alexandre no primeiro tempo contra o Vasco, por melhor que tenha sido para o time no segundo tempo, achei até que melhorou mais por causa do calor do que dos dois terem saído. Achei que poderia vir a ser um problema, que não precisava daquilo. Então, minhas críticas com o Tori são, antes dele vir que eu não gostaria, ele não me parece mais querer ser treinador, nunca demitiria ele, mas também não sei se ele quer continuar. Volto e meio ele dá umas declarações, tipo, ah, estou aqui só para ajudar, mas também, se não me quiser posso ir embora. Parece até às vezes que ele quer sair do clube. Então, minhas críticas com ele são essas, de substituição e de, será que ele quer estar ali? Mas, quanto ao resto, eu concordo 100% com o Mansur. Ô, Gabiruz, e você acha assim, essa classificação específica do Botafogo contra o Vasco, até recomendo aos ouvintes, tem uma matéria do Igor Siqueira, que foi uma matéria do dia 17 de setembro do Globo, antes do primeiro jogo com o Botafogo do Vasco, que mostrava os objetivos financeiros de cada clube com a Copa do Brasil. O Botafogo agora atingiu o seu objetivo financeiro com a Copa do Brasil. Obviamente, esportivamente, o Botafogo quer avançar, ir para as quartas de final, semifinal, se conseguir uma final e um título até. Mas, financeiramente, o clube atingiu ali e não vai ter o problema que teve em outros anos de eliminação muito cedo na Copa do Brasil. Enfim, jogos aí que o torcedor do Botafogo adoraria esquecer. Mesmo com uma campanha, estando na zona de rebaixamento do campeonato, com apenas uma vitória até agora, você acha que essa classificação e o Botafogo ter chegado lá na Copa do Brasil, chegado ali na fase em que entra os times da Libertadores, vai dar uma tranquilidade maior em relação a uma eventual pressão da torcida pro autore? Acho que sim, cara. E acho que a torcida está mais saco cheio do clube do que em relação ao autore. São anos, os últimos dois anos principalmente, 2018 e 2019, o Botafogo foi muito mal. Tivemos Valentim e tal. Então, já é uma coisa... Já é questão de criticar por criticar. Acho que a torcida não quer que o autore saia, porém, está na razão dela em criticar pelos últimos anos. O Botafogo, que se você pegar, não fez... Fora o jogo contra o Santos, o 0x0 contra o Bragantino, não fez nenhuma partida horrorosa no campeonato, né? Os empates contra o Corinthians, o Atlético Paranaense, até a derrota para o Internacional e para o Vasco, foram jogos que o Botafogo jogou muito bem. Então, assim, dá para acreditar. E acredito que a torcida também só pega no pé do autore pelos outros anos, nem muito por causa dele, não. Mas, cedo, você comentou na sua primeira observação sobre a questão, enfim, da saída do Luiz Henrique e tem uma pergunta do Eduardo Porto que ele mandou para a gente usando a hashtag 30minutosBotafogo, né? Para conversar com a gente, mandar sugestão, críticas. É só usar no Twitter ali a hashtag 30numeralBotafogo. E o Eduardo Porto pergunta justamente sobre isso. Perdendo agora, mais esse jogador, agora que vai para o Olimpíde de Marseille, não tem no time do Botafogo agora uma carência de velocista para jogadores em velocidades? O time não está perdendo essa opção ofensiva no momento que está precisando marcar muito o gol, né? No tal. E se o Botafogo fosse um time de ocupação no campo do adversário, de jogar no campo do adversário, trabalhando a bola, tentando abrir espaço contra uma defesa rival posicionada atrás, você poderia até minimizar essa questão através de troca de passe, de abertura de espaço com movimentação. Só que o Botafogo é um time que naturalmente se habituou nesse campeonato a defender a área dele muito com as linhas muito próximas do gol. A defesa do Botafogo joga muito próxima do gol. Isso gera uma recuperação de bola quase sempre muito perto do gol do Botafogo. Uma necessidade de um escape de velocidade. E o Botafogo perdeu isso. O Botafogo hoje tem talvez o Juan como a única peça do elenco que tem um pouco mais desse escape. só que é um jogador que tem dificuldade até de sustentar 90 minutos desse tipo de jogo. Tanto que o Alto Ori o guardou no jogo da volta com o Vasco em São Januário e colocou no decorrer do jogo no segundo tempo. Sob esse aspecto, quer dizer, é o problema da fragilidade econômica. O treinador vai tentando adaptar o seu time a uma maneira de jogar que nem é por convicção a maneira mais próxima do que o Alto Ori acredita de futebol, mas é uma tentativa de adaptação às carências do time e à exigência do campeonato e de repente ele se vence em algumas peças que são armas que se tornaram muito importantes. Ou seja, é muito complicado. Agora aos poucos eu acho que ele vai ter que tentar moldar um pouco dessa maneira de jogar que o Botafogo tente marcar um pouco mais na frente eventualmente. Por vezes ter um meio campo em alguns jogos com uma formação com um pouco mais de dinâmica para sustentar um jogo um pouco mais longe da sua área para tentar minimizar esse problema. Agora o impacto em termos de profundidade de agressividade é grande porque o Calu embora tenha qualidade técnica para puxar contra-ataque ele parece muito distante nesse momento da carreira dele de ter esse vigor essa velocidade esse pulmão. Antes da gente continuar até esse debate só da questão do campo e até aproveitando que a gente está falando aqui de Luiz Henrique e o Botafogo ele é sempre essa balança de ter que equilibrar a questão financeira com a questão técnica do campo e a gente está aqui comentando justamente sobre isso. Já que o Mansur está aqui com a gente hoje eu vou chamar o Igor Siqueira que é o titular da coluna Dinheiro FC que ele escreveu um pouco sobre isso e agora vai comentar justamente sobre como essa questão do Luiz Henrique ela é importante ao Botafogo por outro motivo que é justamente a questão das finanças e mesmo com a saída agora do Luiz Henrique para o Olimpíada de Marseille o Botafogo ainda está longe de cumprir essa meta no ano de arrecadação com venda de jogadores. então eu vou chamar o Igor para falar um pouco sobre isso no quadro Dinheiro Fala Mais Alto Olá amigos do 30 minutos de Botafogo a transferência de Luiz Henrique um meio atacante revelação nessa temporada é muito importante para que o Botafogo fique mais próximo de cumprir a meta orçamentária do que diz respeito à venda de jogadores a previsão feita pelo clube foi de arrecadar 62,4 milhões de reais com a negociação de atletas neste ano Luiz Henrique está perto de ser a primeira venda significativa do clube na temporada e se a negociação for mesmo fechada com o Olimpíde de Marseille e girar em torno de 12 milhões de euros ou seja 77 milhões de reais na cotação atual o Botafogo tem direito a 33 milhões já que é detentor de 40% dos direitos econômicos do meio atacante como o Botafogo é alvo recorrente de penhoras não quer dizer que a diretoria conseguirá fazer o que bem entender com esse dinheiro mas os 33 milhões já significarão 53% da meta orçamentária com venda de jogadores em 2020 a maior fatia dos direitos de Luiz Henrique pertence aos três passos Atlético Clube bem eu fico por aqui até a próxima tá aí o Igor Siqueira fica a recomendação também para os ouvintes lerem a coluna do Igor toda quarta-feira no Jornal Globo sobre o dinheiro FC o próprio nome da coluna diz que ali é sobre o mercado da bola sobre as questões envolvendo a grana e o esporte já que o Mansur tá aqui não custa também fazer o jabá da coluna dele toda sexta-feira e segundas mas falando um pouquinho disso do Luiz Henrique da venda do Luiz Henrique acho que a venda do Luiz Henrique a ida por empréstimo do Luiz Fernando alguns um pouco algumas semanas antes para o Grêmio elas dão recados que vão muito com isso que o Gabiru falou no começo da torcida está um pouco está cheio com o clube são processos inevitáveis para o Botafogo mas são processos que desanimam a torcida se a gente for pensar no momento da notícia do empréstimo do Luiz Fernando para o Grêmio foi logo depois da única vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro até aqui que foi contra o Atlético Mineiro e que ele inclusive marcou um gol na partida era o momento que o Botafogo parecia encontrar um time e ao mesmo tempo tinha alguma sobrinha alguma gordurinha de elenco ali no banco de reservas um deles o próprio Luiz Fernando que não era titular daquele time e aí enfim essa sobrinha vai por empréstimo porque o Botafogo tem que desafogar os salários e agora jogador com 18 anos o Botafogo passou muito tempo sem revelar ninguém muito tempo sem estrutura na categoria de base e agora até revela alguns jogadores mas que todos saem muito cedo acho que o mais cedo de todos é o Luiz Henrique e talvez fosse o que tinha mais potencial segurar o Luiz Henrique agora seria um risco porque pode ser que ele dê um grande jogador mas pode ser que não a gente não não tem como ter bola de cristal para isso e eu acho que dentro da realidade do Botafogo o valor de 10 ou 12 milhões ali que ele vai ser que ele provavelmente vai ser vendido é um valor ok não é nenhum absurdo de pechincha barato nada assim mas é péssimo para o clube o clube não consegue segurar não consegue fazer o jogador jogar por uma temporada completa pelo menos que ainda assim é o que resta até para grandes clubes como Flamengo e Palmeiras não sei se o Gabiru o que o Gabiru acha disso o Botafogo como é que vai vender bem né como é que você vai valorizar um jogador de um clube que todo mundo sabe está devendo muito muito dinheiro então é um clube que nunca foi muito de revelar jogadores pelo menos nos últimos anos se você pegar até as últimas revelações do Botafogo o Sassar que veio o Marcos Vinicius no lugar o Emerson Santos que saiu de graça então a gente ainda tem problema de renovar de saber também não sei se os dirigentes do Botafogo estão muito interessados em saber quem tem futuro ali porque volta e meia um jogador bom não renova o contrato e vai de graça para os outros times é uma venda boa e não tem jeito me deixa triste porque é um campeonato muito diferente já é difícil o campeonato brasileiro para um clube que tem um elenco curto mas agora jogando domingo e quarta com a Copa do Brasil você tendo pouco tempo de condicionamento físico me preocupa muito se você ver que o autuário olha para o banco por voltas por vezes e não tem o que fazer vai botar o Matheus Nascimento com 16 anos vai queimar o moleque então é complicado e você vende tendo que vender mas ao mesmo tempo você não tem como repor esses elementos que estão saindo esses jogadores que estão saindo então preocupa bastante para um clube que quer permanecer na primeira divisão porque é um clube que todo mundo fala de SA de tudo mas primeiro ele tem que se reerguer primeiro ele tem que saber onde ele quer ir quero ter um treinador durante um tempo quero levantar minha base não adianta só ter SA e melhorar do nada as coisas não caem do céu e acho que isso falta para o Botafogo saber o que ele quer nessa vida o Gabiru está chegando em uma posição que ele começa o jogo querendo que o Alto Ori mude o time só que aí chega no intervalo ali olha para o banco não tem ninguém para mudar então você tem cinco substituições mas você não tem opção você não consegue manter a mesma qualidade do time aliás como se enrola como se enrola o Alto Ori com essa questão das cinco substituições a impressão é que ele não entendeu que todo jogo do Botafogo tem uma confusão que quer mexer com um aí do nada tem outro jogador aquecendo porque tem a regra que só olha a corneta apesar de serem cinco substituições só pode mexer três vezes desde o primeiro jogo que essa regra está valendo que foi uma goleada contra portuguesa pelo Carioca até hoje o Botafogo tem sempre uma enrolação ali é algo até cômico nos jogos do Botafogo e Mansu me explica um pouquinho uma coisa o Honda chegou ao Botafogo começou mal até fisicamente demorando ainda até se entrosar no time e agora parece que está melhorando no meio campo ali está ele Caio Alexandre estão começando a segurar bem o meio campo do Botafogo e o Calu que começou com uma energia e tanto marcando o gol dando assistência jogando bem com o Babi teve uma queda nesses últimos dois jogos os dois jogando bem juntos é um ganho para o Botafogo e está perto disso chegar sobre o ponto de vista técnico é um ganho é evidente o Botafogo a qualidade técnica desses dois o Botafogo não vai encontrar no elenco nesse momento uma reposição à altura agora o calendário brasileiro é duríssimo é normal que vindo do histórico recente do Calu você ter um início de um, dois jogos num ritmo e você na sequência ter uma queda a questão do Ronda me parece é muito claro o Vasco talvez tenha sido o melhor jogo do Ronda tanto no desempenho físico de intensidade de mobilidade quanto na parte técnica a distribuição de bola ele sempre vai ter a questão ele conseguisse dar uma sustentação na marcação da frente da área junto com o Caio Alexandre num time que não é tão intenso nesse aspecto eu entendo o uso dele como um volante e não como muitos como eu já vi muitos comentários de jovem negros pedindo que ele jogasse mais adiantado como um camisa 10 eu não consigo imaginar o Ronda num time que tente por exemplo criar uma jogada de ataque ser um pouco mais ofensivo jogando como um 10 entre as linhas de marcação do adversário porque ele vai ocupar um espaço do campo onde você tem muito menos tempo e espaço para executar cada ação e como ele hoje não é um jogador no auge da sua mobilidade eu imagino o Ronda com dificuldade de participar do jogo nessa posição imagino que o Autuário tenha trazido para uma posição de volante para ele ter a chance de ver o jogo de frente fazer a primeira distribuição da bola e pegar essa bola num espaço de campo onde ele tenha mais tempo para executar as ações por isso eu entendo que ele jogaria agora acho que não sustenta fisicamente inclusive a sequência de jogos que os clubes brasileiros são obrigados a fazer e o Otávio o Ronda pelo menos depois do jogo mostrou ali já uma intimidade pelo menos com uma dancinha ali que já já deu um clima bom para a torcida né é o que se você não viu ainda veja o vídeo com os bastidores da Botafogo TV que aliás faz um ótimo trabalho o pessoal do YouTube do Botafogo tem vídeos muito interessantes e o vídeo do bastidor pós o jogo contra o Vasco em São Januário é muito legal não só pela dancinha do Ronda do Ronda tentando sambar ali como pela comemoração a tentativa de comunicação com o Ronda ali o cara Alexandre está falando strong strong eu acho que é o Babi que fala very good game todo mundo teve essa avaliação de um bom jogo do Ronda eu também achei que foi o melhor dele com a camisa do Botafogo ainda assim não achei que ele foi o melhor em campo acho que o Canu foi muito bem contra o Vasco o Vitor Luiz que vinha de jogos muito ruins foi bem também mas o vídeo mostra muita coisa legal a comemoração dos jogadores do que eu já falei aqui em outro episódio do 30 minutos de Botafogo acho que foi o último inclusive sobre os clássicos é um elenco muito carismático se fosse o campeonato brasileiro de carisma o Botafogo não empatava com ninguém era 3 pontos toda rodada já viu esse vídeo o que você achou o Gabiru o Gabiru gosta de dançar queria saber a avaliação dele da dancinha do Ronda Achei muito boa achei muito boa acho o Ronda sensacional tanto o Ronda quanto o Calu foram dois acertos pro clube pro clube em si pra imagem do clube muito boa pro marketing do clube a gente precisa de ídolos e precisa de gente que gosta de estar no Botafogo torcida sente muita falta do cara que olha pra camisa e fala assim pô eu sou feliz de estar aqui vejo esses dois jogadores com uma vontade muito forte só falando um pouquinho do que o Manso falou eu acho que o grande problema do Ronda nem é ser o volante estar jogando ali ao lado do Caio Alexandre o grande problema é que as linhas estão muito longe parece que eles jogam parece que o volante pro ataque parece que tem 25 mil quilômetros então se o Nazário não voltar o Ronda fica sozinho o passe pro lado vira um lançamento aquele passe curto do Thiago do Liverpool agora vira um lançamento porque os jogadores estão muito longe então assim todo time tem que jogar pro Ronda poder aparecer pro jogo senão ele vai acabar sendo o Ronda é o jogador do Botafogo até há pouco tempo que fez mais desarmes no Campeonato Brasileiro e isso que a torcida talvez queira que ele se preocupe um pouco mais em participar do jogo um pouco à frente e não só ficar ali junto com o Caio Alexandre que não é um volante muito marcador igual o Renteria o Neneko nosso querido Neneko Gabiru tem uma outra questão rapidamente é que o Bruno Nazário que é um dos jogadores responsáveis por essa puxada de ataque de contra-ataque do Botafogo ele não é um jogador que tem essa capacidade de 90 minutos e talvez seja até uma questão de concentração mesmo de sempre fazer a recomposição e aí se gera no Botafogo essa separação entre os que atacam e os que defendem o que cria para o Ronda e para o Caio Alexandre que não são exatamente especialmente o Ronda um jogador vigoroso uma porção um pedaço de campo muito grande para cobrir e isso faz o Botafogo por vezes ficar vulnerável à frente da área o jogo com o Vasco tem um detalhe que é muito interessante que mostra a inteligência e o conhecimento de jogo do Ronda também é fruto da experiência dele ele foi o responsável por não deixar o Andrei começar as jogadas ele participou dessa pressão muito ativamente nem sempre com aquele acoço direto de sufocar o adversário mas de cortar as linhas de passe para a bola chegar ao Andrei ou para o Andrei fazer a bola chegar à frente e isso fez o Botafogo afastar o Vasco de uma pressão muito sufocante por 50, 60 minutos de jogo mas no fim falando de Botafogo e Vasco mesmo ainda bem que acabou o Botafogo e Vasco porque ninguém aguentava mais apesar do primeiro jogo o primeiro jogo que foi muito legal 3x2 apesar da derrota do Botafogo eu tenho até um grupo de amigos que o Gabiru todo mundo ficou bizônico eu falei que legal que vai ter mais jogo mais Botafogo e Vasco para a gente ver depois daquele jogo depois dali foram 180 minutos assim difícil de aguentar difícil de aguentar o Botafogo mereceu a classificação eu achei mas assim porque foi na ruindade ali foi um pouquinho melhor do do que o Vasco com o gol do Babi no primeiro jogo acho que acabou Botafogo e Vasco esse ano não tem chance de ter mais não teremos no retorno tem o retorno do brasileiro tem o retorno mas esse momento é só em 2021 quase o tempo no Natal inclusive se o Botafogo continuar avançando na Copa do Brasil uma das datas da Copa do Brasil nessa reta final é em 23 de dezembro imagina ter um jogo ali você já está preparando a leitoa assistindo um jogo de campeonato se pra gente é ruim imagina pro jogador de futebol ter que entrar em campo no 23 de dezembro e depois no dia 30 se eu não me engano são duas datas não sei se vocês podem me corrigir mas são duas datas ali entre o 23 e o final do ano da Copa do Brasil e Mansur pro torcedor que perder pro torcedor que perder vai ser inédito porque o time o time já seja você torcedor do Botafogo ou de qualquer outro time já estragou aniversário aniversário da mãe festa de família casamentos agora vai pela primeira vez em 2020 o time vai ter oportunidade de estragar o Natal das pessoas estragar o Réveillon das pessoas ou fazer mais feliz imagina eu que odeio Natal e Réveillon vou ter que aturar o Botafogo também no meio disso tudo que eu não gosto é Natal tudo que eu não gosto é Réveillon ainda vai ter jogo no Botafogo tá brincando um 0x0 ali no dia 23 de dezembro pra animar pra dar uma aquecida e Mansur esse jogo a gente tem falado muito dos empates do Botafogo alguns que inclusive não deveriam ter acontecido mas por obra do futebol obviamente foi o resultado esse empate do Vasco o clube agora regularizando parte do salário vai tirando um sobrepeso grande isso obviamente favorece muito o clima de vestiário favorece o time vai se encontrando a questão técnica vai melhorando vocês falaram o Ronda vai se impondo ali como líder técnico e de experiência tudo isso sinaliza um fim de ano pro Botafogo mais tranquilo pra recuperar no brasileiro? eu acho a questão da regularização de salário essencial se o Botafogo conseguir manter isso daqui até o fim do campeonato porque tudo que um time um time de futebol que seja parte de um clube em extrema dificuldade financeira tudo que ele precisa é estabilidade parar de perder jogador não ter atraso salarial pra que a comissão técnica consiga evoluir na formação de um time de um modelo de jogo e o jogador pense apenas na competição porque você já tem um campeonato com tantas interferências questões de saúde falta de público tantas questões novas pro atleta de futebol que você ainda tem da questão do atraso salarial que é absolutamente indesculpável impossível você conviver em 2020 com atraso salarial no futebol a brasileira ainda com uma coisa normal e a gente ainda naturaliza isso quanto mais você conseguir passar estabilidade pro campo melhor porque é um time que com todas as dificuldades o Botafogo poderia embora o Botafogo teve por exemplo mais resultado do que desempenho contra o Santos mas o Botafogo teve menos resultado do que desempenho em muitas outras partidas ele poderia ter somado seguramente mais 4 ou 5 pontos ali que dariam hoje um outro cenário nessa tabela de campeonato é importante a gente pontuar também que a questão dos salários é uma questão humana também é uma questão social o Botafogo não só atrasou os salários dos jogadores e que a gente não deve normalizar mesmo mas é importante ressaltar que atrasou por muito tempo os salários dos funcionários que também foram regularizados e funcionários a gente está falando de gente comum gente que passa necessidade no meio de uma pandemia com familiares talvez aí perdendo emprego igual que muitas lares brasileiras perderam então ainda que o Botafogo diminua sua folha salarial ele seguia contratando jogadores seguia atrás de astros internacionais como trouxe o Rondo e o Calu o que gerava um incômodo real com essa situação então a gente fica na torcida para que isso se mantenha a gente estava falando de Natal e Ano Novo aqui seria muito desagradável que agora em setembro o Botafogo consiga regularizar os salários e fique agora mais 3 meses depois sem pagar e esses funcionários e os jogadores também que trabalham por isso merecem não tenham um Natal um Réveillon não só por conta do campo mas por conta de falta de pagamento das obrigações Gabriel Mansur Itales a gente já está chegando aqui na nossa reta final do podcast 30 minutos de Botafogo então a gente já vai aqui para os nossos acréscimos que é aquele momento do podcast que já que a gente já está fazendo aí projeções Botafogo no futuro quero saber de vocês os palpites para os próximos dois jogos de Botafogo começando com o Gabriel nosso convidado Atlético Goianense fora e depois Bahia dentro são dois jogos que há algum tempo a gente poderia falar que seriam tranquilos mas são pelo menos o Atlético Goianense é um time que tem se organizado quantos pontos você acha que o Botafogo consegue nesses dois jogos Gabriel? 6 sem dúvida vamos ganhar domingo vai estar 2x0 e o Atlético Goianense aos 39 vai fazer 1 só porque a vida é triste mesmo só para dar aquele drama ali aos 44 para o time se fechar ali volta Canu pois é enquanto o Bahia é menos com menos dá mais o Bando Menezes ali a gente vai fazer uma retranca também vai fazer 1x0 vai estar tudo certo vai lá Thales bom você sabe que eu estou com duas semanas de 100% de acerto no podcast que a gente gravou com o Montenegro eu falei que o Botafogo perdia o jogo contra o Vasco no Brasileiro e ganhava o da Copa do Brasil e no podcast especial do Clássico eu falei que o Botafogo por muito pouco passava do Vasco e conseguia essa classificação para a torcida do Botafogo ficar contente eu vou opinar que o Botafogo vai conseguir 6 pontos isso que a gente vem falando sobre o Botafogo está muitas vezes tendo um desempenho abaixo do resultado que consiga a tendência lógica se isso continuar é o Botafogo voltar a vencer a tendência do Botafogo não é nesse momento perder os jogos porque o time vem desempenhando bem com exceção de alguns jogos com exceção dos jogos contra o Vasco e contra o Santos então eu acho que esses dois jogos que enfim é um adversário que está ainda dando muito trabalho e que se organizou como atleta guanense mas que ainda assim não é um dos favoritos do campeonato e o Botafogo já pegou muito time bom no torneio até aqui e depois o Bahia ainda se acertando com um novo técnico em casa é uma oportunidade ideal para o Botafogo finalmente somar com esses empates não só mais ir de 1 em 1 mas ir de 3 em 3 6 pontos para dar um pouquinho mais de tranquilidade para o Tué acho que se forem 4 pontos é uma boa notícia mas o Botafogo está precisando de 2 vitórias em sequência E você Masur Masur você já analisou o Atlético Goianense nos últimos tempos esse crescimento do time então Masur qual que é o seu palpite? Pois é eu acho que são dois jogos bem mais difíceis do que aparenta no papel agora acho que o Botafogo somar 4 pontos pelo menos seria espetacular o Atlético Goianense por característica pode até oferecer alguma condição ao Botafogo de ter o contra-ataque porque é um time que tenta jogar agora vive um momento muito bom vem jogando bem inclusive propondo o jogo jogando com a bola no pé tentando criar mas pode oferecer ao Botafogo o contra-ataque já o jogo com o Bahia no Newton Santos ele aí já pode ser uma grande armadilha porque eu não imagino o Mano Menezes ainda nesse início de trabalho no Bahia vindo aqui com outra proposta que não tentar explorar justamente essa dificuldade do Botafogo em construir quando precisa ter a iniciativa imagina ele entregando a bola ao Botafogo e tentando reencontrar o melhor Bahia das últimas temporadas que era esse Bahia um pouco mais reativo de contra-golpes são dois jogos que como aliás quase todo o campeonato brasileiro tremendamente difícil está mais para o Botafogo que tem as suas dificuldades de elenco que a gente já conhece embora acho que dá para pensar em vencer e em somar quem sabe 4 pontos seria ótimo nessas duas rodadas só um detalhezinho para o torcedor do Botafogo que não acompanha tanto assim os outros times não acompanha o Atlético Oriente ouviu o Mansur falar com o Atlético Oriente do Wagner Mancini que está jogando bem para o torcedor do Botafogo que tem calmas ali com o Wagner Mancini mas é uma surpresa está realmente jogando bem vocês podem conferir mas para o torcedor do Botafogo torce para que isso não aconteça no próximo jogo tomara que o jogo me desminta para o torcedor do ponto de vista do torcedor do Botafogo tomara que o jogo me desminta o Mansur falou esse Wagner Mancini é o mesmo mas não o Mansur não sabe nada é isso é isso amigo isso é isso tempo esgotado aqui do nosso 30 minutos de Botafogo que é o podcast do Jornal Globo dedicado exclusivamente à torcida alvinegra nessa conversa a gente conta com convidados e com a equipe dos esportes do Jornal Globo que são as mesmas pessoas que levam a vocês informações e análises de qualidade todos os dias lembrando nos enviem perguntas sugestões usando a hashtag 30 minutos Botafogo 30 no numeral minutos Botafogo e vocês também podem nos encontrar pelas redes sociais buscando pelos nossos nomes aí Thales Machado Carlos Eduardo Massu Renan Damasceno 30 minutos Botafogo que também é um quatorzeavos da live do Gabiru nosso convidado de hoje que eu estou curioso para sair daqui e assistir essa live de sete horas atrasado porém estou curioso Gabiru muito obrigado pela sua presença hoje eu que agradeço abraço aí para o Mansur prazer estar ao seu lado Renan muito obrigado aí e Thales parabéns Botafogo faz muito coisa boa na vida e meus amigos botafoguenses são uma das coisas que eu mais dou valor na minha vida Mansur muito obrigado espero ter você aqui sempre não só com dois minutos mas com 30 minutos e passando toda essa pandemia que a gente possa voltar à redação e possa voltar lembrando que todos nós da redação Jornal Globo está gravando e trabalhando nas suas respectivas casas e que depois passar essa pandemia a gente volte ali com as nossas resenhas dentro da redação muito obrigado valeu Renan um abraço pro Gabiru foi um enorme prazer parabéns pro Thales e pra você Renan espero que você esteja presente nos próximos podcasts que você termine a tempo de escutar a live do Gabiru não sei se vai dar tempo mas se você voltar a tempo nos próximos podcasts você vai estar presente aqui com a gente eu vou aproveitar vou pedir a folga pro Thales ou Mansur antes de encerrar aqui peço dois dias de folga e a gente fecha esse podcast Thales muito obrigado feliz aniversário e a gente se encontra aqui semana que vem novamente valeu valeu a live é quase é uma jornada de trabalho se contar a hora de almoço ali mais sete horas uma jornada de trabalho inteirinha ali só numa live mas vale ver vale ver o pessoal é muito legal valeu estaremos aqui semana que vem de novo gente muito obrigado a edição deste podcast é de Matheus Corrêa coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado até semana que vem tchau 30 minutos de Botafogo o podcast do Globo 100% dedicado torcedor ao vinigre e aí tchau